Falar de Oxum é falar da divindade que traz amor do jeito certo, com um olhar perceptível à sua necessidade. O que quer dizer isso? É falar de uma entidade que vai à necessidade do seu coração só para te auxiliar, simplesmente porque ela é mãe e ela conhece as necessidades dos seus filhos e filhas, porque ela é a divindade do amor e reconhece a necessidade de nós humanos e sermos amados, respeitados. Entende também as nossas carências e muitas vezes as nossas frustrações. Se você está aí cansado, frustrado, perdido e precisando de auxílio, se você foi abandonado, se você se sente abandonado ou traído, peça ao Oxum a divindade do amor que venha auxiliar você dentro da sua necessidade. Para isso eu tenho uma simpatia simples e fácil aqui na cozinha do nosso centro de Umbanda para poder te ajudar, para poder te auxiliar dentro do que você precisa, tá bom? Vem comigo por favor, vamos fazer juntos essa simpatia aqui. Você vai precisar de uma vela branca, de um copo ou taça, não precisa ser rosa, pode ser transparente, tá bem? Você vai necessitar também de uma garrafa de champanhe, um pouquinho de mel e um pó que eu vou te mostrar como trabalhar com ele. Esse aqui é o pó Segura Marido. Olha aqui, em qualquer casa de Umbanda você consegue, tá bom? Pode usar o Segura Marido, o Segura Homem, o pó até de amarração, não importa. Desde que seja um pó consagrado que você come em casa de Umbanda. E como você faz para consagrar esse pó na sua energia para poder fazer essa simpatia? Acende uma vela branca, oferece ao Shum, deixa a vela queimar até a metade, mais ou menos. Aqui eu estou só arrostando, mas você vai deixar queimar até a metade com o pó na frente. Pedindo ao Shum que consagre esse pó para que a sua vida sentimental, no caso, com o seu marido, com o seu namorado ou com quem quer que seja, venha a ser verdadeiramente equilibrada. Venha a ser verdadeiramente direcionada à felicidade. Isso você pode fazer. Depois que a vela queimou a metade, o pó já está consagrado. E aí você pode utilizar nas magias e simpatias que você deseja, tá bom? Você vai pegar a champanhe, olha aí, eu, mamãe, o Shum, olha aí, eu, mamãe, vai servir uma champanhe, vai pegar mel, olha como é fácil fazer. Coloca um pouquinho de mel, vem com o seu nome e coloca por cima do nome da pessoa, o seu está aqui, desse jeito que você faz, simples, né? Deixe aberto e coloca o nome dentro da taça. Pega esse pó que você consagrou e coloca aqui dentro. Isso, desse jeito. Olha como é fácil. O dele embaixo e o seu em cima. Vem e coloca dentro da garrafa, ó. Colocou. Está aqui. Vem com o pó e coloca aqui dentro, ó. Se o seu homem está correndo, ele fica perto de você. Por isso que é seguro a homem, é amarração, ó. Você vem, ó. Deixa isso aqui fechado até a vela terminar de queimar. Quando terminar de queimar, você abre a garrafa, abre a garrafa, leva a garrafa e a taça até aos pés de uma árvore e deixa lá para o chum. Não tem dia para fazer, é o dia da sua necessidade, embora o dia de ao chum seja sábado, tá bom? Essa é mais uma simpatia poderosa para você que precisa de ajuda, para você que precisa de força, de energia boa. Se precisar de mim, já sabe, né? É só ligar nos telefones que estão aqui embaixo e procurar que eu teria o máximo prazer em atender você através de uma consulta particular, seja pessoalmente, seja por WhatsApp, seja por Skype, seja por telefone ou quaisquer outros meios que existam. Porque eu sei que eu posso verdadeiramente te ajudar, tá bom? Boa sorte, que o chum te abençoe.